Fala aí galerinha, Slipper aqui, sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal. Hoje eu vou estar mostrando para vocês aqui a nova mesa que eu adicionei no jogo, a Dino Table. Então fiquem preparados aí, vamos lá! Bom, essa mesa aqui adicionada vai permitir vocês venderem dinossauros que não usam mais para alguns players. Ela também custa 3.500 Glory Coins e está aqui no final dos engramas para você aprender. Não custa nenhum ponto de engrama, eu já aprendi ela, já estou com os 3.000 Glory Coins aqui e vou fazer ela. Olha o precinho, 3.500. Vamos deixar ela fazendo. Estamos com um evento ativo de farm, onde vocês podem vender fibra, flint, para conseguir juntar dinheiro e construir essa mesinha. Eu já fiz isso. Então vamos colocar ela por aqui mesmo. Ah não, ela é muito grande. Vou lá fora, colocar ela lá fora, até para já deixá-la em definitivo ali e vocês poderem vir comprar os dinossauros de mim aqui, quem quiser. Prontinho, mesa colocada e essa mesa aqui, como vocês podem ver, ela tem um feed bin aqui, ou seja, vocês podem também alimentar seus dinossauros por ela, isso é muito bom. Então, da mesma forma que as outras mesas, você vem aqui em Owner Inventory, bota uma moeda ali e deixa por pertinho dela os dinossauros que vocês querem vender, querem criar o contrato. Vamos ver, vamos tentar vender esse giga aqui, não, giga não, vamos ver algum outro dinossauros que eu não use, esse giga único que eu tenho, pode ser um cybertooth mesmo. Vamos pegar aqui um cybertooth, esse aqui, esse aqui, vai poder ser esse mesmo. Vamos levar o dinossauros, então, tem que estar a um certo raio de distância da mesa, para ele ser vendido. Vamos chegar lá. Deixando ele aqui do ladinho, então, esse que eu vou querer vender, já coloquei a moedinha ali, eu vou criar o contrato agora. Pode ver, a mesa está fechada, só tem um detalhe que vocês vão ver agora. Eu não vou pegar o cybertooth, olha só, ele pegou o dragão e dois rex que estão no raio de alcance dela. Não pegou o cybertooth, por quê? Porque ele ainda está com a sela, o dino não pode estar com nada no inventário e também tem que estar sem sela. Olha só, agora ele vai aparecer aqui no Owner Inventory na hora que eu for criar o contrato. Olha só, está aí ele. Feito isso, tirado a sela, eu só defino o preço que eu quero pelo dino e clico no botão Accept para o jogo criar o contrato. Contrato criado, eu já estou apto a vender esse cybertooth pelo preço que eu defini ali, que são de 250 moedas. O nosso cliente, então, vai chegar aqui na minha loja, vai selecionar Customer Inventory e vai ver aqui os dinos que eu tenho para vender. O importante é que cada um desses tem os status do dino ali. Você pode ver vida, estamina, dano, tudo antes de efetuar a compra. Então, você realmente vai comprar o dino, só o dino que você se agradar, né? O que você estiver procurando e que estiver dentro dos seus status que você estiver procurando. Olha o que acontece se eu equipar a sela nele. Tá vendo? Olha só, antes de equipar, você fica olhando dentro dele, também no inventário dele, isso não tinha visto, fica também a mesma notinha. Eu equipando a sela, na hora o contrato é cancelado. Viram só? Sumiu a notinha ali e aqui a mesa está fechada. Ou seja, se você equipar a sela, o contrato acaba sendo cancelado e você não pode mais vender aquele dino sem criar um novo contrato. Outro detalhe que eu vou mostrar para vocês, então, é que o dino não vai poder sair do raio de ação da mesa. Vou criar o contrato aqui de novo. Olha só, esqueci de tirar a sela. Então, o Cybertuf não apareceu ali porque eu não tirei a sela dele. Vamos tirar, vamos alinhar o Nair Inventory, criar o contrato, escolher o Cybertuf, definir o preço, accept, contrato criado. Agora eu quero mostrar para vocês o seguinte, vou mandar o tigre me seguir aqui e vou me afastar da mesa. Ele pegou aqueles rex, então vou além dos rex, para vocês verem que se afastar o dino de onde a mesa estiver, do raio de alcance dela, o contrato vai estar cancelado. E, obviamente, vocês acabam perdendo aquela moeda que gastaram para criar o contato. Olha só, está sem a notinha aqui dentro, com os status dele. E eu vou lá na mesa para mostrar para vocês que o contrato também não vai estar mais aqui. Olha, a mesa está fechada. Ao Nair Inventory, nenhum contrato criado. Então, o ideal a se fazer quando você cria o contrato é fazer isso que eu estou fazendo aqui. Criei novamente pelo preço que eu defini. Daí você vai deixar o dino no passivo, para se ele for atracado, ele não ir atrás, né? E deixar de seguir você, obviamente. Então, o contrato fica criado ali e o dino vai ficar sempre por perto da mesa. Agora eu vou pegar ali, deixa eu ver onde é que tem carne aqui, vamos ver se aqui no T ele tem, não tem. Eu vou colocar ali para vocês verem como a mesa funciona como um feeding. Ou seja, ele vai manter, se vocês definirem de fazer, deixar a mesa longe da sua base, vocês podem deixar os dinos que estão à venda e perto dela, alimentados, como se botasse um coxo de alimentação ali. Vou jogar essas carninhas ali dentro, para vocês verem que essa mesa, além de vender os dinossauros para play, mesmo se você estiver offline, ela também serve como coxo de alimentação para os dinos. Deixa eu ver se tem algum aqui para me levar ali perto, que esteja sem fome. Não. Esse coxo aqui está cheio, então esses dinos que estão aqui perto, eles não estão com fome. Eu ia trazer um até aqui para ver eles consumindo essas carnes aqui. Mas beleza, de qualquer forma, as carnes estão ali e os dinos vão estar alimentados. Acho que é isso, então, nesse vídeo, eu consegui mostrar para vocês como funciona a mesa. Ah, peraí, antes de encerrar, mostrar um detalhe para vocês. Vocês também podem carregar essa mesa, vizem que não tenha contrato ativo. Eu estou com contrato ativo e com coisa de inventário, ele não tem a opção de me pegar ela. Então, para me carregar ela, se eu não quiser que ela fique nesse local, por exemplo, eu tenho que acessar a minha parte de proprietário, cancelar todos os contratos que tiver aqui, remover tudo que tiver no inventário dela, aí sim aparece a opção de me pegar ela. Está vendo? Peguei ela e posso levar para onde eu quiser. Mas, de qualquer maneira, eu vou deixar aqui a mesinha. Vou deixar aqui, que aqui vai ser o lugar dela. Se vocês quiserem comprar, vai ser aqui, que vocês têm que vir. E é esse o vídeo, então, pessoal. Agradeço a quem assistiu até aqui. Se inscreva no canal, deixe seu like. Um abraço do Slipper. Até a próxima e fui! Um abraço do Slipper. Um abraço do Slipper.